Olá, bom dia. Recentemente eu vi que no FobreGN os membros maldosos Dart Frog e Sr. Sins Prateado continuam a fazer postagens de cyberbullying, de piadinhas com a minha pessoa. Esses caras, eles deveriam já estar banidos se a moderação fosse séria. E eles deveriam assistir aquele canal que tem aqueles vídeos como Menina Pobre é Humilhada pelo Almoço na Escola. E nesses vídeos mostra várias situações, são várias histórias que abordam situações que as pessoas têm que se tratar com mais empatia. Esse que eu citei é o mais recente deste vídeo da última vez que eu abri o canal, é o mais recente, e é sobre uma garota rica e mimada que começa a humilhar a colega de escola até que a mãe da mimada dá como castigo ela viver alguns dias a realidade da colega. tudo para que ela aprenda a respeitar as outras pessoas.